E ele estava conversando aqui comigo, Jernan, que toda a preocupação dele era com a filha. A filha que hoje está grávida, né, de seis meses, como isso foi no finalzinho do mês passado, ela estava com cinco meses. E a sua preocupação toda era em proteger ela, porque o senhor viu quando esse entregador chegou, pelo que o senhor conta, muito agressivo, segurando muito fortemente no braço dela. Foi. Ele chegou já, invadindo o estabelecimento e arrastando minha filha de dentro do salão. Foi quando eu soltei minha ferramenta de trabalho, que era a tesoura, e gritei para ele, pelo amor de Deus, solta minha filha, o que está acontecendo? Ela está agrada. Ele não dava uma palavra, só bruscamente, puxando ela pelos braços. Foi quando eu fiquei entre ele e ela, e puxando, ele não soltava, tive que bater com o braço direito na mão dele, com força para ele soltar. E na hora que eu fiz isso, ele já foi me recebendo com socos e pontapés, e atingiu minha boca, e se agarrei com ele. Depois ele quebrou a porta, caiu por cima da gente, aquele desespero, e a conversa dele só que, vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo. E até que veio o socorro da menina que trabalha no salão, que corria e gritava, socorro, ele vai matar seu Assis, eu vou lá matar seu Assis. E veio o servente que estava lá, que trabalha na galeria, me ajudou com a menina que trabalha no salão, a apartar e levar ele para fora do salão. E mesmo assim, ele passou 40 minutos ainda lá, dizendo, vou matar, porque já cumpri pena, não tenho medo, vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo. Isso aí foi juntando gente, e teve umas pessoas vizinhas que trabalham, que veio também para a porta do salão me ajudar, porque senão ele teria invadido, e coisa pior teria acontecido comigo, porque ele estava fora de si, não sei o que estava acontecendo. Essa frase não sai da sua cabeça, né? Não sai da minha mente, só vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo. Isso aí que não sai da minha mente, o que ele falava. Só porque eu defendi minha filha, não fiz nada de mais, porque se eu quisesse o mal, eu teria feito para ele. Porque eu estava com material cortante na mão, mas eu não quis isso. A minha intenção era somente proteger a minha filha, que está grávida. Inclusive, sua filha se aproxima aqui também, a gente vai conversar aqui com ela. Eles estão com muito medo, Gerna, então eles preferem não ser identificados. Mas você que teve o primeiro contato com esse entregador, solicitou o lanche, narra para a gente como é que foi a chegada dele. Ele não encontrou com facilidade o local? Por que motivo ele chegaria já visivelmente irritado? Boa tarde. A galeria tem dois endereços, tem a Maria Carolina e tem a Domingos Ferreira. Então, a gente se desencontrou num primeiro momento. Quando eu perguntei ao zelador se tinha algum entregador, ele falou que já havia mostrado o local do estabelecimento, mas ele não tinha chegado lá. Então, eu fui mais para a calçada um pouquinho, quando eu vi que ele já estava a três estabelecimentos depois. Quando ele veio ao meu encontro, ele já veio muito alterado, resmungando. E quando ele chegou para falar comigo, ele entregou o pedido. Tem pedidos que pedem o código, tem pedidos que não pedem o código. Então, ele me entregou o pedido e ele começou a falar de forma bem grosseira, né? Questionando que não tinha obrigação de entregar, que eu não estava no momento, na hora. E alterando a voz, aumentando a voz e gritando no meio da rua. Como eu já estava com o pedido em mãos, pleno sol de meio-dia, gestante, dei as costas e desci para dentro do estabelecimento. Quando eu cheguei na porta do estabelecimento, ele já veio correndo atrás de mim, gritando, código, código! Só que aí ele já veio mais agressivo do que ele estava lá na calçada. Então, quando eu entrei no estabelecimento por medo dele, ele já veio, eu pedi para ele esperar do lado de fora. Ele se irritou mais ainda e começou a puxar. Meu braço, o pedido, o pedido caindo no chão, foi aquela agonia. Todos os clientes que estavam em atendimento se assustando. Foi quando meu pai virou e perguntou, o que é isso, rapaz? Minha filha está grávida, ela está grávida, ela está grávida. E nada dele me soltar, me puxando para fora do estabelecimento. Foi uma situação bem assustadora, na hora eu fiquei bem nervosa. E após isso, meu pai tentou bater no braço dele com força para ele soltar o meu. Tanto é que fiquei com hematoma, rosto, depois, e graças a Deus a criança está bem. Mas, assim, no momento foi bem estressante para a gente. E aí foi quando começou, né? Meu pai em minha defesa e o rapaz alterado, dizendo que ia matar meu pai. Quebrou porta de vidro e deu chute, murro, pontapé, tirou um pingente que ele estava aqui, era um pingente como se fosse de ponta, e feriu meu pai no peito. Então, assim, a gente ficou muito assustado mesmo depois disso. Foi quando vocês procuraram a delegacia e estão voltando hoje. Obrigado, viu? Deixa o doutor Walter Reis se aproximar aqui para conversar com a gente. Doutor, o que é que acontece daqui para frente? Porque o boletim de ocorrência já foi registrado. Hoje, eles voltam aqui na delegacia para fazer o quê? Qual o andamento? Isso. Aí eles voltaram para a delegacia, que hoje chegou o exame do IML, né? E esse inquérito, ele vai seguir via processual. Inclusive, iremos cobrar da empresa responsável quais medidas ela tem tomado para prevenir que isso aconteça. Não é ela só chegar, pegar, colocar uma pessoa para expor o cidadão a essa situação. E nada justifica uma agressão a um idoso e uma gestante. Nada justifica. E também queremos observar que os outros profissionais do iFood que chegaram lá, conteram ele, mandaram ele ir embora quando a polícia chegou. Ele também ficou se autotitulando que tinha passagem pela polícia. A gente também vai descobrir por qual motivo ele falava isso. Então, todas essas situações serão expostas via processual. E a iFood, ela vai ter uma responsabilidade direta, porque o entregador estava prestando serviço para ela. Lembrando que isso não reflete a grande maioria dos entregadores que são dignos, trabalham, muitas vezes são expostos até em situações que a gente vê aí. Então, os entregadores que trabalham aí, que estão na luta, parabéns para vocês. Mas esses entregadores que não respeitam idoso e nem gestante, ele vai ser punido ao rigor da lei. Agora, os seus clientes, esse idoso e a filha dele, estão assustados. Ele disse que vinha sofrendo ameaça. Isso. Passou um rapaz lá na frente, né? Acreditamos que o rapaz que passou, ele nem sabia do caso ocorrido, porque eles colocaram um aplicativo, uma situação totalmente desconexa com o caso, querendo excitar outros trabalhadores a fazer movimento. Mas agora, perante a imprensa, perante vocês, estamos passando o outro lado e ele vai ser responsabilizado ao todo o rigor da lei. E aí, o boletim de ocorrência registrado, esse entregador, ele foi identificado? A polícia já tem a identificação dele? Isso. Tem várias imagens, tem nomes, Instagram, já tem várias coisas aqui que vai facilitar para a autoridade policial. Inclusive, queremos parabenizar o delegado, que foi bastante solícito aqui, né? Deu todo o apoio à gestante e ao idoso. Então, parabenizar a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, ao delegado, especialmente da Delegacia de Boa Viagem, que deu a maior atenção e agora vamos seguir com todo o procedimento.